Uma mulher que mora com a sua filha no Jardim União da Vitória. Infelizmente, a família acabou sendo surpreendida e acometida por uma doença. A filha ficou cerca de 20 dias hospitalizada. E essa semana, cerca de 3, 4 dias atrás, recebeu alta, porém, com diversas sequelas. Este animal que você está vendo aqui nas imagens, esse cachorro, era o xodó dessa moça, que agora está acamada. Que, infelizmente, não tem condição mais de ficar com ele. A família não tem como cuidar. E pediu ajuda para os vizinhos, para quem pudesse doá-lo. Inclusive, esse animal é tão apegado com a dona que hoje está acamada e não tem condição de cuidar dele, que se alguém tenta alimentá-lo ou chega perto para cuidar da dona, ele avança no sentido de tentar protegê-la. Mas, infelizmente, está atrapalhando o tratamento dela. E é com dor no coração que elas estão fazendo esse anúncio. Nós conversamos com uma das vizinhas. Aquela casa ali tem a mulher, a dona do cachorro, que ela deu VC nela. Ela que cuidava do cachorro. Só que o cachorro, a gente está tentando doar o cachorro para todo mundo e a gente não consegue. E ela está acamada e os médicos não têm como atender ela por causa do cachorro. A mulher, a mãe da moça, amarra o cachorro, o cachorro fica louco e quer morder todo mundo. E daí, agora ele está solto. E eu já liguei para um monte de gente para doar, ela disse que chamou até com o bombeiro, polícia, e não veio até lá e tal. Vocês têm medo que alguém possa ser atacado aqui na rua? É, não, assim, na rua, ele está no solto, ele não ataca. É só ir lá mexer com a menina que está doente. Se ela estiver lá na cama, que vir uma enfermeira para atender ela, o cachorro ataca. Aqui na rua, ele fica normal. Como se ele protegesse a dona. Não, porque ele dormia com a dona. E a dona deu VC, então não pode trepar em cima dela, que pode fazer mal. E daí, se a enfermeira, médico, for lá cuidar dela, ele ataca. E ela quer fazer a doação desse inimigo? Ele quer fazer a doação, já ficou 15 dias internado, e eu ligo para um, ligo para outro, e não, ninguém vem buscar esse cachorro. Se alguém tiver interesse, como que pode entrar em contato com a senhora? É, se vir aqui na rua, daí está todos vizinhos, tem a menina da ração ali, que tem o telefone, só vir aqui na rua, quem quiser, ele é bom para levar para o sítio. Só que para a dona, ele não... A mãe da moça, se tratar do cachorro, ele tenta morder ela. Agora a moça que está na cama, que está na cama, daí ele obedece tudo certinho. Era a única que ele obedecia. Que a única que ela obedecia. Que ele obedecia. Mas é um cachorro manso, parece. Ele é um cachorro manso, mas se for mexer com a dona, ele morde. É, os meus mesmo, eu tenho 13 cachorros. Entra lá para você ver. Fiel. Então, fiel. Eu não pego porque eu tenho 13 cachorros.